Sou Moisés Reis, tá dando um vídeo pra você aí, aqui é Vila Celeste, Avenida Luísa Mariana Cibene, aqui é Ipatinga Minas Gerais, mas se você ainda não é inscrito no canal, convido a você se inscrever, você não vai pagar nada, beleza? Aí no canal, aí já tem bastante vídeo no canal, né? Aí assim que você assistir esse aqui, vai aparecer na tela final aí, também, você botar a miniatura, vai aparecer algumas miniaturas aí na tela final aí. Você também pode procurar no canal também. Não clique aí na foto do perfil, você pode estar rolando, pode ir em playlist, né? Tem vídeos, né? Aí você vai estar achando aí vários vídeos aí. Deixa seu comentário aí, que é sempre bem-vindo. Praça da Vila Celeste fica à direita aí. Cartório Barra Alegre à direita aqui, ó. Tem muita parada desse carro aí, ó. Boa sentido, bacana. Alegre, ó. E aí O que é isso hoje já pode ler? Ok, ó. É. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL